Com vocês, 10 duplas que se separaram e você não sabia... Em 2021 e na pandemia, gente. Gira a vinheta! A outra é bonita! Bom, eu sou o Meliano Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, a gente vai deixando um like no vídeo aí, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. É bem facinho, só deixa o like aí, isso é muito importante para o nosso trabalho, para o nosso canal, para o YouTube perceber ali que vocês estão gostando do conteúdo e indicar para outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Também não se esqueça de se inscrever aqui, né? Para ajudar a gente, para crescer o canal e seguir a gente no Instagram. Bom, galera, você sabe que estamos passando por uma pandemia aí, né? E isso afetou todo mundo, principalmente o mundo da música, já que o mundo da música precisa de fazer show e os shows vão ser os últimos a voltarem, né? E com isso, muitas duplas tiveram dificuldade de prosseguir ali o trabalho no meio da música, né, pessoal? Porque é difícil, não é só a dupla ali no palco. É uma equipe, são músicos e tudo mais. E essas pessoas também precisam colocar comida dentro de casa. Então, toda essa situação da pandemia atrapalhou muito e fez com que duplas se separassem. Foram mais de 20 duplas que acabaram terminando, né? Porém, a gente acabou selecionando 10 duplas e a gente vai passar para vocês agora. Bom, turma, também temos aqui a agradecer o Marcão, o Blognejo, né? Vamos colocar o Instagram dele aqui, que ele tem muito conteúdo em relação ao mercado sertanejo muito massa, né? Ele que cedeu essa lista para a gente, ajudou a gente a fazer essa lista. Então, vai lá, dá aquela força, segue o papai Blognejo, vai lá. E a primeira dupla, é uma dupla que eu já conhecia, Sinésio e Henrique, gente. Eles que tem aí um hit no YouTube com a música Blogueirinha. Essa música já tem mais de 7 milhões de visualizações no YouTube. E a dupla é lá do Paraná. Exatamente, é uma dupla que teve muito destaque lá no Paraná, né? Fizeram um trabalho muito bom durante anos. A pena uma dupla como esta acabar. Outra dupla é a dupla Ivan e Alexandre. Você vai falar que não conhece essa dupla se você não for de Goiânia. Porém, a dupla Ivan e Alexandre, eles eram sucesso nos barzinhos de Goiânia. Principalmente no principal barzinho de Goiânia, que é o Alabama. Eles eram a dupla principal ali, de toda semana tocar ali no Alabama. Eles fizeram já participação em diversas lives de grandes artistas. São amigos de diversos artistas. Eles não lançavam muitas músicas, podemos dizer. Tanto é que a música mais acessada do canal deles é a música Intimidade a Dois, que foi lançada em 2015. E vai ser beijo, beijo, vai rolar carinho a noite inteira a partir de... É isso aí, pessoal. A gente mesmo já presenciou um show do Ivan e Alexandre quando a gente estava lá em Goiânia pela primeira vez em 2017. Eles estavam tocando no Alabama. O Willer até reconheceu eles e tudo mais. Então a gente consegue entender a importância que eles tinham ali em Goiânia. Existem duplas ali mais regionais, talvez não alcançaram o Brasil inteiro, mas tem a sua importância. E é interessante falar, já que falam que você chacoalhar uma árvore cai duplas pra caramba. E tem uma dupla que durante anos está sempre no principal barzinho de Goiânia, mas infelizmente não conseguiram ultrapassar essa barreira. A dupla Rob e Thiago também se separaram aí durante esse período. Eles que são muito importantes e muito conhecidos lá em Barretos, na região de Barretos. Era uma dupla assim que sempre participava de grandes eventos em Barretos. Eles eram conhecidos por isso. E também tem uma música com o Bruno em Barretos, Tá Molhado. Lá no YouTube tem mais de 2 milhões de visualizações, pessoal. Confere um pouquinho. Outra dupla que acabou se separando é a dupla Vitor e Michel. Pra quem não conhece o Michel, é o compositor Michel Alves, de diversos sucessos aí. Henrique Juliano, Simontes Mário, entre outros, Jorge Matheus, né. Acabou se juntando com o Vitor. Fizeram um DVD impecável, com diversas participações. Henrique Diego, Lá o Ana Prado. Porém, eles tiveram pouco tempo aí de duração da dupla. E acabaram se separando na pandemia. Inclusive, a música mais acessada do canal deles é a música com a Lá o Ana Prado, Cazer com a Solidão. Muito boa essa música. Tem também nessa lista, gente, os icônicos Rosa e Rosinha, pessoal. É a dupla mais icônica aí do meio sertaneja, a dupla mais diferenciada, né, pessoal. Depois de 28 anos de história, eles resolveram se separar em 2021. Exatamente. Essa dupla que fez muito sucesso em 2000. Aqueles programas de auditório, né, na televisão aberta, que eram grandes sucessos. Gugu, Ratinho, Domingando Faustão, diversos. Na Record também tinha, mas não lembro qual que era. Eles dominavam estes programas. Eles participavam demais destes programas. E tem vários sucessos. A música Ouvira é o grande sucesso aí da dupla Rosa e Rosinha. Acho que na época eles conseguiram se destacar pelo conteúdo bem cômico, né, que eles tinham. E combinava bastante com esses programas de auditório. E no sertanejo que era um pouquinho mais sério, com um papo mais sério, eles trouxeram bastante humor e reverência. Próxima dupla, a dupla Lu e Alex. Eles que acabaram se separando. Eles fizeram um trabalho muito importante aí. Com a sua carreira, tem várias músicas com participação Zezar Mernotti e Fabiana, Eduardo Costa, entre outros artistas. Lu e Alex acabou. O Alex voltou pra dupla Alan e Alex. Tem gente que não conhece, porém eles fizeram um sucesso, sim. E a música mais acessada de Lu e Alex é a música Pedras, participação do Eduardo Costa. Confere aí. Léo Henrique e Matheus também se separaram nesse período. Eles que tem música aí com Felipe Araújo lançaram em 2020 há pouco tempo, mas se separaram também, gente. É muito triste falar sobre separação de dupla, né, gente? A gente nem fica animado porque a gente sabe que é um trabalho, é um sonho ali que acabou dando um stop, né? Parou. Próxima dupla, eles, Guto e Nando. Eles que fizeram um grande sucesso nos anos 90, um tempo atrás, né? Eles que fizeram um sucesso com a música Flashback, entre outras músicas de sucesso, mas Flashback foi o grande destaque da dupla. Eles acabaram. É uma dupla de excelente qualidade, confere aí. Inclusive, essa música Flashback já foi muito regravada, né? Demais. Já entrou em vários repertórios aí da galera do Raí. E a composição deles também, né? Muito legal isso. A dupla Gregory e Gabriel também se separaram. A gente conhece aí o Gabriel, que é o Gabriel Agra, um grande compositor no meio sertanejo. O Gregory também é compositor. Então, são pessoas muito talentosas. Eles já eram compositores, decidiram ser intérpretes. Acabou que o projeto deu ali um stop, né? Eles se separaram. E a música mais famosa deles é a música Escreve Aí, com participação de Bruno e Marrone. Essa música tem 2,4 milhões de idolizações no YouTube. Pra finalizar, a dupla Caio, César e Diego. Eles que foram um grande sucesso aqui em São Paulo. É difícil fazer sucesso em São Paulo, mas aqui na região eles fizeram um barulho muito importante. Aquela época de 2003, 2010. Inclusive, a música mais escutada deles é com o Mr. Catra. O falecido Mr. Catra. A música Camarote dos Amigos. Confere. Essa época aí, as baladinhas ali de Guarulhos, do pessoal mais playboy, assim. Tinha muita dupla sertaneja estourando nas baladas de Guarulhos. Eu falei Guarulhos é São Paulo, gente. Guarulhos é a minha cidade. São Paulo que é o... Mas isso que é difícil, né? Tipo, a pessoa faz tanto sucesso ali com os barzinhos. Às vezes você não consegue ultrapassar essa barreira, né? Não é o suficiente, né? Ser famoso só no barzinho. Às vezes, pra pessoa se manter, tem que ir a mais. Exatamente. E aí, então, o que vocês acharam? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado. Apertar no botãozinho, irmão. Fuuu! E aí, então, o que vocês acharam? Obrigado.